Essa história de Náufrago também é algo que sempre mexeu muito com a cabeça humana. Cinema, pegar filme igual o Lago Azul. O próprio Náufrago agora esse último Tom Hanks. Sim, sim. Tem relatos reais. O Wilson, né? Lembra do Wilson? O Wilson é a companheira. A companheira, né? Você sabe que o Wilson... Uma curiosidade aqui. O Wilson, quando a gente estava filmando o Náufrago, eles tinham várias bolas. Usavam várias. O Wilson era a bola, que era a companhia dele, que era o boneco que ele inventou. Era uma bola de vôlei. E eles tinham vários Wilson. E durante as filmagens, alguns do Wilson o Mar levava embora. Ele botava outra bola lá e continuava filmando. E uma dessas bolas apareceu um montão de tempo depois. E foi identificada como sendo uma das bolas usadas no filme. e foi a leilão vendida por uma baita grana. Caraca! Porque era uma bola autêntica da filmagem. E que navegou sozinha lá. Tem várias histórias de coisas que navegam sozinhas, assim, que viram cult. Sim, aquelas mensagens da garrafa. Sim. Aquilo lá é um... Quando o cara... E você sabe que isso rola até hoje, né? De amor a alguma coisa, assim, ou não? De mensagem. As mensagens enviadas em garrafa, elas continuam sendo enviadas pelas pessoas. Claro que com outro objetivo, né? No passado. Quando começou isso, eles usavam as garrafas para realmente mandar mensagem. Náufrago. Enfim. Depois as pessoas começaram a mandar mensagem só pela curtição de saber quem recebe e aonde foi parar. O lance é onde foi parar. O lance é se não chegar, né? Vai virar lixo no oceano. Esse é outro ponto. É o ponto negativo da história. Se todo mundo começar a jogar garrafa no mar... Nasco, né? Não é legal. Mas o grande lance de quem joga a mensagem é ela ser encontrada e onde ela foi encontrada. Então, assim, ó. Pô, se você receber a garrafa, faz contato comigo, etc. E isso continua rolando até hoje. E vira e mexe aparece, assim, uma garrafa que está no mar há 100 anos. Você fala, pô, como? Sim. Caramba. Porque uma garrafa, ela se locomove de acordo com a natureza. Corrente, marítima, vento, né? Não tem nada impulsionando ela. E o mar, os oceanos, são banhados por correntes. Correntezas. E que formam, muitas vezes, uma corrente circular. Então, o negócio entra ali e fica girando quase que indefinidamente ali. Até que, em algum momento, desgarra da corrente e vai acabar em algum canto. E esse é o grande lance das mensagens. É assim, onde será que a minha mensagem vai parar e quando? Muitas vezes a pessoa morre e a mensagem não chegou em lugar nenhum. Tem uma história muito interessante que virou um case inclusive para os oceanógrafos que foi o seguinte. Nos anos de 1970, acho que foi 1970, eu sou meio ruim de época assim, eu tenho medo de precisar uma época, porque às vezes eu misturo as datas de uma história e outra, eu não quero falar bobagem. mas é por aí. Um navio que estava atravessando o Pacífico, que vinha da China para os Estados Unidos, um monte de contêiner, ele pegou um mar ruim e alguns contêineres caíram no mar. O que acontece também, infelizmente, com muita frequência. E um desses contêineres que caiu no mar, ele caiu e ao cair ele abriu. Com o impacto, ele abriu. Só que era um contêiner que vinha de uma fábrica da China para uma rede de lojas de artigos infantis e para banho nos Estados Unidos. E o contêiner era lotado de patinhos de borracha. Boiezinhas. É, nesse aqui nem amo o caso. Patinhos de borracha. Aquele patinho de banheira, sabe? Aham. Que é um patinho feito para flutuar. Sim. E aí o contêiner caiu na água, abriu e um monte de patinhos. Milhares de patinhos. Saiu boiando e foi embora. Patinho em todas as praias. Exatamente. Anos depois, começaram a surgir patinhos amarelinhos de borracha em diferentes cantos do planeta. Demorou anos. Sim, estava no meio do Pacífico. Aí começou a aparecer patinho no Alasca, começou a aparecer patinho no Japão, aí começou a aparecer patinho na Europa. Quer dizer, o bagulho saía do Pacífico, dava uma volta e chegava lá na Europa. e aí isso gerou dois fatos. O primeiro foi que começou a surgir uma legião de colecionadores do patinho de borracha, porque virou um negócio cult. Ô louco, mano. Quem achava o patinho daquele vibrava, achei o patinho, né? E aí a loja, a rede de lojas que havia encomendado os patinhos sacou isso e falou, pô, vou transformar isso num golpe de marketing. Ela começou a oferecer recompensa pra quem achasse um patinho. Acho que era 100 dólares na época. Quem achasse um patinho, a loja comprava o patinho da pessoa. Então, virou um negócio mundial da caça aos patinhos de borracha. Que, na verdade, de certa forma, rola até hoje. Vale 100 dólares. 50 anos depois. Não, hoje vale mais. Vale mais. Porque, seguramente, ainda tem patinho boiando por aí. Tá? Ainda tem. E o segundo lance que aconteceu por causa dos patinhos foi que, até então, os oceanógrafos sabiam muito bem mapear os oceanos, mas eles não tinham exata noção da influência das correntes e pra onde elas poderiam levar coisas. E aí, com os patinhos, eles começaram a falar, bom, surgiu um patinho aqui, surgiu um patinho lá. Então, esse patinho que surgiu aqui deve ter feito tal caminho. quer dizer, de certa forma, os patinhos de borracha viraram uma ferramenta científica, um experimento prático, acidental, totalmente improvável. Mas a força da corrida...